Sei tudo o que eu ainda posso sonhar Antes de ouvir o ristouro da nossa bomba Tem tudo o que eu ainda posso te dar Todas as vezes que o sol acordar Abri a janela e a flor não morreu E tudo o que é ruim não sobreviver Então é bom pensar ou vou dizer adeus Posso sumir e já pra nunca mais voltar Então é bom pensar ou vou dizer adeus Posso sumir e tá pra nunca mais te olhar Sei tudo o que eu ainda posso sonhar Antes de ouvir o ristouro da nossa bomba De todas as coisas que existem entre você e eu Tem tudo o que eu ainda posso te dar Abri a janela e a flor não morreu E tudo o que é ruim não sobreviver Então é bom pensar ou vou dizer adeus Posso sumir e já pra nunca mais voltar Então é bom pensar ou vou dizer adeus Posso sumir e já pra nunca mais voltar Então é bom pensar ou vou dizer adeus Posso sumir e já pra nunca mais voltar Então é bom pensar ou vou dizer adeus Posso sumir e já pra nunca mais voltar Então é bom pensar ou vou dizer adeus Posso sumir e já pra nunca mais voltar 50% de a sinistência Eu vou dizer adeus Por quê? 50% de a sinistência 60% de a sinistência 50% de a sinistência Espero que tenha certeza Um tempo que esteja com uma resposta E aí Se você quer dizer adeus